Você sabia, eu estava aqui meditando, você sabia que a ovelha, ela é a responsável principal por todos os soros antiofídeos, o soro que anula o veneno da serpente, da cobra. Você sabia que para fazer um soro daquele precisa de duas coisas, né? E uma delas está diretamente no sangue da ovelha. A ovelha, amados, se ela for picada por uma serpente, por uma cobra extremamente venenosa, no sangue dela, no corpo dela, existem toxinas que têm a capacidade de cancelar, anular todo o veneno de cobra e de serpente. A Bíblia diz, assim como é no céu, também é na terra. Se no céu o pecado não tem ação, a morte não tem ação, lá é só bênçãos, aqui também quem serve a Deus também tem a imunidade contra o veneno da serpente, a imunidade contra o pecado, a imunidade contra a morte. Mas uma pessoa que está com a imunidade baixa, ela fica exposta a qualquer veneno, a qualquer situação, e qualquer coisa, qualquer coisa pode trazer um malefício para a vida dela terrível. A Bíblia fala que até mesmo se tomarmos alguma coisa mortífera, ela não nos causará dano. Daí você tira, por que o apóstolo Paulo foi picado por uma víbora, uma das cobras mais venenosas do mundo, e ele olhou para a cobra pendurada na mão dele, ele chacoalhou ela no fogo, nem ligou. A Bíblia diz que os homens que estavam ali olharam e falaram, ou esse homem é amaldiçoado, ou algo tem na vida dele. Porque eles ficaram olhando, esperando ele inchar e morrer. Porém, depois de tanto esperar, entenderam que Deus estava na vida do apóstolo Paulo. Você é a ovelha do Senhor, você tem óleo na tua cabeça, você tem o remédio que cura o veneno de todas, de toda serpente. A serpente nós sabemos quem é, né, meus amados? A serpente é Satanás, ela faz tudo nesse mundo aí. O diabo tem autoridade nesse mundo, ele pinta, borda, ele mata, rouba, destrói, faz tudo. Mas quando ele chega de frente de alguém que serve a Deus, quando ele chega diante de alguém que tem a vida no altar, quando ele chega diante de alguém que tem o sangue de Jesus correndo nas veias, ele levanta e cai, ele ataca e recebe o contra-ataque, ele faz de tudo, mas ele não tem poder nenhum sobre a vida de quem serve a Deus. Que maravilha, hein? Que palavra, hein? Compartilha essa palavra agora às 15 horas, que eu vou orar com você agora, a oração contra a inveja, pedir a Deus que cancele toda a inveja da sua vida, tá? E não esquece de se inscrever aqui e deixar o seu like, a sua curtida aí pra abençoar o canal. Quero lembrar que hoje, à meia-noite, nós vamos abrir um jejum poderoso. É o jejum coletivo, você também pode fazer. Caso você não consiga, deixe aqui embaixo no comentário, dizendo, me coloca no seu jejum, bispo, e automaticamente você já estará. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha cancelar toda a inveja, toda a cobiça, todo o olho grande, venha afastar da nossa vida todos os malefícios da inveja. Não permita, Pai, que esse mal se aproxime de nós. Cancele esse mal, afasta todos os invejosos da nossa vida e do nosso caminho. Nós declaramos que a inveja está cancelada. Abençoa poderosamente as fotos que estão sendo enviadas, e também a água que ela vai beber agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meia-noite juntos, né, para abrir o jejum, e nove da noite ao vivo, se Deus quiser, com a live dos milagres. Você é ovelha do Senhor, hein? Você é ovelha do Senhor.